Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. A aula de hoje, estudando a Bíblia livro por livro. Esta matéria foi desenvolvida para ajudar você que está dando os primeiros passos no estudo da palavra de Deus. Para quem já é aluno, ela está no módulo 2, História dos Hebreus. Mas se você não é aluno, não tem o módulo, não precisa ficar triste. No final da aula eu ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente o material didático aí no conforto do seu lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar estudando a Bíblia livro por livro. O primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, nós já estudamos. Do primeiro até o sexto capítulo, período antediluviano. Tudo o que aconteceu antes do dilúvio. Do sétimo até o nono capítulo, período do dilúvio. Como se deu o dilúvio, as oito pessoas se salvando, todas as demais morrendo afogadas. Tudo isso nós já aprendemos. Do décimo até o décimo primeiro capítulo, período do governo humano. Nós aprendemos aí a tabela das nações, o surgimento das nações e como surgiu a idolatria. Importante esta informação. Do décimo segundo até o quinquagésimo capítulo, período patriarcal. Bem, este período eu deixei de dever de casa. Então, como essa aula é ministrada uma vez por semana, porque todos os dias da semana eu subo uma matéria diferente. E essa aula é ministrada uma vez por semana. Então, se você vem acompanhando, você concluiu a leitura do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que significa começo. Se você quiser também melhorar o teu conhecimento, a cultura daquela época, alimentação, vestimento, enfim, existem bons filmes. O filme da Criação, o filme da Arca de Noé, o filme de Abraão, o filme de José no Egito, convidando a família, enfim. Tudo isso tem na internet, tem filmes bons. Tem filmes que estão contra, que são contrários ao relato sagrado. O importante é que você leia primeiro o texto bíblico, depois o filme vai te ajudar bastante, tá bom? Nunca ao contrário. Então, se você fez o dever de casa, concluiu a leitura, você vai perceber que o livro de Gênesis termina com a morte de José. E aproximadamente, o texto fala em 70 pessoas, contando José, a sua esposa e os seus filhos. 70 ao todo estão habitando no Egito, na terra de Gózen, que fica no delta do Nilo. Se você vem acompanhando as aulas, pegue o mapinha que nós desenhamos e lá você vai ver onde ficava o delta do Nilo. Se sobe o Nilo, ele vai jogar as suas águas no mar Mediterrâneo e ali ele forma um delta. Ali era a terra de Gózen, onde ficaram habitando a família de Jacó e todos eles ali, 70 pessoas, a Bíblia fala. Só que José morreu também, morreu Jacó, depois morreu José, termina com a morte de José, o livro de Gênesis, Gênesis com 50 capítulos. Muito bem. Acontece que, quando nós vamos para o livro do Êxodo, nós temos uma distância, um tempo, na nossa linha cronológica, de mais ou menos 300 anos. Tá bom? Isso é importante. Então, vamos lá. Livro do... Voltando aqui, do Êxodo até Josué. Então, de Gênesis até o Êxodo, há um intervalo de 300 anos. Então, veja, se você pegar o grafiquinho que nós fizemos com a linha do tempo, essa é uma linha do tempo, nós marcamos lá que Davi é mil anos antes de Cristo e Abraão é dois mil anos antes de Cristo. E uma outra data importante que nós marcamos aí na linha do tempo, no nosso gráfico, foi a queda de Jericó, em 1400. Ora, de Abraão, dois mil antes de Cristo, a gente vai voltando, voltando, chega em 1400, dá 600 anos. 600 anos. Então, dos patriarcas até o Êxodo, até a queda de Jericó, com o sucessor de Moisés, Josué, são 600 anos. Se tem 300 aqui, do final de Gênesis até a primeira página do Êxodo, então restam 300. Tá certo? Então, o importante é essa informação, eu trabalho com números redondos para facilitar o aprendizado, você pode encontrar uma divergência em outra literatura, mas será bem próximo disso, tá bom? Então, vamos lá. de Êxodo, no primeiro capítulo, versículo 8. Elevantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Bem, como não conhecer a José? Se foi o faraó que convidou a família de Jacó para habitar no Egito, deu a terra de Gózen, que era uma terra muito fértil, para que eles habitassem, como não conhecia? Ficava uma dúvida aí. Os estudiosos precisavam resolver essa questão. Aí, estudando, os arqueólogos, os historiadores descobriram que, neste período, um povo diferente invadiu o Egito. Então, vamos ver quem era esse povo. Reis Ixos. O que significa reis Ixos? Reis pastores. Veja que os egípcios, eles eram agricultores. Eles não gostavam de pastores. E esse grupo que vem do norte invade o Egito, toma o poder do Egito e assume a liderança. Como estes Ixos eram pastores, então existia uma certa familiaridade com a família de Jacó, que também eram pastores. Então, eles estavam habitando ali no Egito, deu uma terra para eles. Só que o povo nativo, o povo egípcio, o povo da terra, conseguiu expulsar os Ixos. Foi um período muito turbulento da história. Então, eles expulsam os Ixos e assumem de novo o seu país à liderança. Aí que o faraó percebeu que lá na terra de Gózen, no norte do Egito, habitava um povo que não era egípcio. Um povo diferente, um povo de uma outra cultura, um povo que era também formado de pastores, assim como os Ixos que eles expulsaram. Aí o faraó falou, bem, se nós deixarmos este povo, este povo vai crescer, vai ficar forte e pode tomar o poder de novo. Então, precisamos fazer alguma coisa. E qual foi a solução? Escravizar o povo de Deus, a nação israelita. Então, a nação que estava vivendo tranquila no Egito, agora, torna-se escrava. Porque o faraó nativo expulsou os Ixos que tinham tomado o poder e agora falou, não, esse povo está crescendo muito, nós temos que tomar uma decisão também. Então, escravizou. E neste período do êxodo, da saída, aquela nação que, durante esses 300 anos, ela sai de 70 pessoas e vai para mais ou menos 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Olha como cresceu a nação. O povo de Israel não formou a nação ainda. Estão habitando ali e tornaram-se escravos, mas são os descendentes de Jacó. Bom, então, de 70, num período de 300 anos, foram para 2 milhões e meio. Há quem diz na história 3 milhões. É um número bem dentro da realidade. de 70 pessoas para 2 milhões e meio, 3 milhões em 300 anos, esse tempo é tranquilo. Veja o Brasil, o Brasil, nós estamos com 500 anos da descoberta do Brasil, hoje a nossa população está em torno de 210 milhões de pessoas. Então, veja que 3 milhões é insignificante para 300 anos. Mas é um número que os estudiosos colocam aí na história e é bem provável que tenha sido mais ou menos isso mesmo. Bom, voltando lá para o nosso slide. Bem, aí que nós vamos encontrar Moisés. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevam, na sua pregação, no seu discurso, Estevam, aquele que foi apedrejado, é lindo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Dê uma lida, vale a pena, e ele vai fazer a narrativa, vai contar a história do seu povo. E no capítulo 7, verso 22, ele fala, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então, isso é uma coisa muito importante, porque eu já vi pessoas dizendo, criticando o estudo, não precisa estudar, para que estudar a estoteologia, estudar essas coisas, não tem nada a ver. Não, ela é fundamental. Veja que os dois homens mais usados por Deus na Bíblia, tirando Jesus, claro que é 100% Deus e 100% homem, tirando Jesus que é divino, os dois homens, no Antigo Testamento, Moisés, que era formado em toda a ciência do Egito, o Egito é a primeira, o primeiro império mundial, a primeira, a primeira potência mundial, veja as pirâmides, o desenvolvimento do Egito e Moisés foi treinado em toda a ciência e era poderoso em palavras. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, era um cientista na época, eu conhecia toda a ciência, toda a ciência do Egito. Então, veja que preparo que Moisés tinha, porque Deus tinha um plano com ele. E o segundo homem, mais usado por Deus já no Novo Testamento, o doutor Paulo, o apóstolo Paulo, também com formação, falava mais de uma língua, grande escritor, fariseu, conhecedor, formado aos pés de Gamaliel. Então, essa teoria de que não adianta estudar, não tem nada a ver, não precisa, não existe. É só você parar e pensar um pouquinho. Como a Bíblia chegou em nossas mãos? Ela não foi escrita nessa língua. Quem foi que traduziu? Quem foi que teve o cuidado? Quem Deus usou? Então, estudar é muito importante. É muito, muito importante. Então, grave isso aí. Bem, voltando aqui para Moisés, ele é criado 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos conduzindo o povo no deserto. isso nós aprendemos lendo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos no discurso, na mensagem de Estevão. Ele fala exatamente esses três períodos. Então, 40 anos da vida dele. Os primeiros anos ele foi cuidado pela sua própria mãe, Joqueberde. Ela que instruiu o menino até ele ficar grandinho. Então, veja que ela passou de maneira precisa a cultura do seu povo, a história do seu povo. Moisés sabia muito bem a história do seu povo, porque foi instruído pela sua mãe. E aí, vai para a escola, para os ensinamentos, aprende toda a ciência egípcia e com 40 anos ele foge do Egito. Aí, se você quiser ver, você vai ler os primeiros capítulos de Êxodo para ver como se deu essa fuga dele para a terra de Midian. Está lembrado dos Midianitas que eu comentei na aula passada? Os Midianitas, eles são descendentes de Abraão, porque quando Abraão, Sara morreu, Abraão casou-se com Quetura e teve seis filhos, entre eles, Midian. E eles estavam ali, bem próximo do Sinai. Pega o nosso mapinha de novo, vai ver onde fica o Sinai, ali entre os golfos do Mar Vermelho. Muito bem. Então, ele foge para aquela região e ali ele conheceu a sua esposa Zípor, casou-se com ela e o sogro era Getro. Então, eles ficaram habitando, ele ficou habitando com a família ali mais 40 anos. Veja como que Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Depois, com 80 anos, é que vai acontecer o êxodo propriamente dito. Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos falar do êxodo, como se deu essa saída, o que aconteceu no deserto durante esses 40 anos que Moisés ficou ali conduzindo, liderando o povo de Deus, os milagres. eu sempre ensino que Deus escolheu esse povo, a nação de Israel, por três motivos. Primeiro, mostrar a sua glória. Nós vamos ver aqui o poder de Deus no livro de Israel, atuando ali na tirada do povo, a abertura do Mar Vermelho, tratando, alimentando o povo durante 40 anos no deserto. O segundo motivo para entregar ao mundo a sua palavra, as sagradas escrituras. e o terceiro para entregar no mundo o nosso salvador, Jesus. Porque Jesus é descendente de Israel, ele é descendente de Judá, da linhagem de Davi. Tudo isso nós vamos aprender nesta matéria, devagarzinho, sempre com aquele provérbio que eu aprendi com a minha avó quando eu era criança, de grão em grão, a galinha enche o papo. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão aí. Eu vou deixar na descrição o canal, o link do canal, aí você clica no link e vai direto para o canal. Lá tem playlist. Procure lá essa matéria estudando a Bíblia livro por livro. Vou deixar também o link do site, se você quiser ser nosso aluno, no site. E quem é membro do canal, aí você tem aí a abinha no canal para se tornar membro. Então, com uma taxinha irrisória, insignificante, eu envio para você o PDF de todas as matérias, uma por mês, do nosso curso. Dá uma olhadinha aí. E se for membro, eu deixo o e-mail aí na descrição, o teologia.com.br, o membro, eu consigo manter 50% de desconto na aquisição do curso, tá bom? E tem desconto também até para adquirir a nossa Bíblia, a série apologética. Vale a pena tornar-se membro. Se não é inscrito no canal, dá um toquinho na descrição e no sininho. Assim, quando eu subir a matéria, você já é avisado. Lembrando que hoje à noite nós temos aula ao vivo. Vou falar sobre as testemunhas de Jeová. Continuação, vou falar da alma, do inferno. Vale a pena assistir a aula 8 da noite, tá? 8 das 8 às 9. Bom? O que mais? É isso aí. Bem, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais?